E aí vidas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser comprinhas de beleza e autocuidado, então vou levar vocês comigo mais uma vez pra gente fazer várias comprinhas. E eu vou pegar alguns produtinhos para o banho, para o cabelo. E lembrando tá, que se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa o like de vocês, inscreva-se no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo tá? Então amigas, vamos às compras comigo, já fui na parte de perfumes que vocês sabem que eu amo né, encontrei esses da Eudora gente, e uma coisa que eu achei bem interessante é que os preços aqui são muito baixos nessa parte de perfumaria né, bem mais abaixo do que você comprar diretamente na Eudora por exemplo, ou na O Boticário. E aí eu achei gente, esse hidratante da Lira Joy, que tá saindo R$22,99, R$23, fiquei chocada, pensei em levar, mas eu tenho muito hidratante, então acho que hoje eu não vou levar. E aí eu também achei esses kits aqui, que vem tanto hidratante como perfume, ou vem sabonete hidratante junto né, e eu também achei bem legal, porque tá saindo R$45, tá saindo R$50, e tem kits de R$89 né, e eu vou testar o cheirinho desse Lira, porque gente, eu já vi muita gente falando dele, e eu fiquei bem curiosa, o cheiro pra mim não é um cheiro tão doce sabe, mas eu achei gostoso, tanto o rosinha como o lilás, eu gostei muito do cheiro dos dois, achei um cheiro suave, e eu gosto de perfumes mais docinhos. Também peguei o outro gente, que é esse Ewa de Parfum, esse rostinho pra testar, e gente, esse aí eu não gostei, achei o cheiro dele um pouco mais amadeirado sabe, é um assim de mulher, é um perfume marcante pra quem gosta, pra quem gosta de perfume marcante, ele assim é o ideal sabe, porém eu não gostei muito do cheiro da fragrância. E aí eu fui testando outros perfumes, e gente, eu tava assim já tonta, porque, não sei vocês, mas parece que quando a gente vai testando um perfume e testa outro, parece que você não consegue nem sentir o cheiro do próximo, fica tudo misturado né. E aí Tchau. E maravilhosas, nessa parte aí que eu tava, tinha mais body splashes, então eu vi esse aí da Jo Baby, que parece muito com a Giovana Baby, mas não é, é um outro, tá, de outra marca. E ele tava custando 22 reais, gente, muito barato até hoje, eu acho que foi o body splash mais baratinho que eu já encontrei, fora da fitoderme. Já fui testando pra sentir o cheirinho, e esse da Bella Barbie aí eu já tinha visto no Instagram, gente, tinha viralizado. E eu testei as outras fragrâncias também, né, porque eu acho que eu vou levar um ou dois body splash hoje, tô precisando de body splash, gente, os meus já estão acabando, porque eu gravo muito conteúdo. Pra quem acha, tá, que, assim, eu não uso os produtos, gente, eu uso muito, 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 porque fora de usar no dia de venda, eu uso pra gravar os conteúdos, então acaba muito rápido. E aí, eu gostei muito do sexo, amo, e gostei do da Barbie, gente, foram, assim, os meus cheirinhos favoritos, mas o da Barbie ganhou meu coração, porque é adocicado, cheirinho de chiclete, então já coloquei na minha cestinha, tá. Esse é baratinho, então, vou levar ele, gostei bastante, e meninas, eu também encontrei esses produtos da Avon desodorante, tá, por R$5,99, R$6, achei bem barato. E aqui é legal também, pra quem quer economizar, né, não tem muita grana pra comprar muita coisa, então você encontra produtos, assim, baratinhos. Como esse body splash da Avon tá saindo R$19,99, e olha o tamanho dele. Eu nunca testei, mas é 300ml, né, de colônia, então dá pra usar em casa, assim, pra fazer as coisas. E eu achei bem legal, só que eu não peguei, tá, porque vou levar só aquele body splash da Barbie mesmo, mas tem várias fragrâncias. Quem já testou esse aí, comenta aqui, tá, pra eu saber se é bom ou não. Eu não cheirei, gente, porque eu não gosto de ficar abrindo produto, às vezes o pessoal não gosta, sabe, então esse aí eu não abri. Amigas cheirosas, olha esse perfume R$49,99 da Avon, também achei perfeito, gente, e o melhor é que dá pra testar, né, muitos dos produtinhos. Fui pra parte aí, já de mini perfumes, parte infantil e amigas, eu vou indicar um perfume pra vocês, esse Petite da Avon, menina perfeito. Comprei ele, gente, fixação é maravilhosa, o cheiro é muito docinho, perfeito. Só não vou levar outro, porque o meu eu ainda não usei todo, então quando acabar, aí eu pego um novo. E eu fui também procurar o meu da Hello Kitty, que eu fiquei apaixonada na fragrância, só que só tinha essa fragrância. E no caso, foi a que eu comprei, né, eu queria outra fragrância da Hello Kitty, mas não tinha, gente, levaram tudo, não sobrou nada. E aí eu só encontrei de outros personagens, do Minho, da Mônica, só que esses eu não testei, né, então eu acho que vai ser um pouquinho mais fraco, só que eu não vou levar mini perfume hoje não, gente, porque eu tô com três lá, um do Carninho Smile, um da Hello Kitty e o da Avon. Mas tem muitas opções também, tá, de perfumes aí pequenininhos, tanto pra dar pra criança ou pra você usar mesmo. Eu uso, gente, eu amo, acho cheirosinho, então gosto de usar em casa pra sair. E mulher, pirem comigo, olha isso. Gente, encontrei esses perfumes porque eu vi umas moças falando que era muito bom a fixação. E aí eu cheguei pertinho pra sentir o cheiro e, gente, pensa num cheiro bom. Esse rosinha clarinho eu amei, esse branco ele tem um cheiro mais refrescante. E eu gostei muito, gente, do branco, do rosinha claro e do rosa escuro. Só que eu não sei qual levar. Se levar dois, sai R$100, se levar um, sai R$59,99. Eu acho que eu vou levar só um pra testar mais aí qualquer coisa na próxima compra. Eu volto aqui e pego mais. Vou levar o rosa escuro porque eu achei ele bem mais docinho. E também tem masculinos, tá? Tem vários perfumes masculinos também dessa mesma marca aí. E o legal é que eles têm uma fragrância, gente, que parece muito com o Egeo, sabe? Da O Boticário. Me lembra muito. E eu achei esses kits também de cabelo que vem o kit completinho. Shampoo, condicionador, creme de hidratação. E aí, eu comprei um sabonete, inclusive, dessa marca Babel. E, menina, muito, muito cheiroso, gente. Vale muito a pena. E é isso, amigas. Deu vontade de levar um kit desse. Mas é a gente colocando de pouquinho em pouquinho. Que daqui a pouco a conta tá R$500, R$300. Então, assim, gente, vou me controlar. Eu sei que dá vontade. A gente entra, assim, nessas lojas. Dá vontade de levar um pouquinho de cada, né, meninas? Pra testar. Mas é isso, amigas. Tem muito, muitos produtinhos. E agora eu vou finalizar. E vou pra casa pra mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Então, bora. Cheguei, amigas. Então, vou mostrar pra vocês as outras comprinhas que eu fiz lá no Paraíso da República. Amigas, literalmente, o Paraíso da República tá sendo a minha loja favorita da vida, gente. Os preços são muito, muito bons. E aí, dessa vez eu peguei, tá? Esse Body Splash aqui da Bela, que eu já tinha visto a última vez. Tinha até mostrado pra vocês. Só que eu não tinha pego, né? E aí, dessa vez eu peguei. Achei ele com preço muito bom. Aqui não tem falando, tá? É as notas desse Body Splash. Mas eu testei na hora, gente. Eu achei bem, sabe? Docinho, assim. Cheirinho de chiclete mesmo. Pirulito, sabe? Do jeito que eu gosto mesmo as fragrâncias. E eu achei que compensou demais. Esse aqui tem 250ml. Comenta aqui se vocês já testaram ele. O que vocês acharam desse aqui. Ou se vocês já foram lá no Paraíso da República. Ó, continuando também. Eu peguei esse aqui. Esse Secret Girl. Da Intense, tá? Que é essa marca aqui. Que eu nem sabia, gente. Da existência. Mas eu tinha visto muita gente da última vez. E dessa vez também eu vi umas meninas comentando lá na hora na loja. Que gostaram demais, né? Da fragrância, da fixação. Eu resolvi testar na hora, gente. Eu gostei muito, muito, muito do cheiro disso aqui. Esse aqui fala que tem um alto TO, tá? De fragrância. Tanto que ele fala aqui, gente. Que é Eau de Parfum, né? Não sei se é assim que fala. E ele tem uma longa fixação também. É, deixa eu achar as notas desse aqui. Eu acho que não tem aqui as notas. Na hora lá tem um papelzinho, né? Que mostra cada nota que tem, né? Do perfume. Mas esse aqui eu acho que não veio. Vamos abrir aqui pra ver. Ó, ele é assim. E esse aqui, ele me lembra, gente. Algum perfume da O Boticário. E se eu não me engano, tá me lembrando muito aquele Intense. Não sei se é o Intense. É o Intense, só que o Rosa, sabe? Pra mim, parece que puxa a mesma fragrância. Uma fragrância mais adocicada, sabe? Mas não muito forte, muito enjoativa. E aí, tinha um amarelinho também que me lembrava muito aquele Geo Hit. Na hora, meninas, a moça falou que se pegasse dois, saía 100 reais, né? Cada um custava 55 reais. E levando dois, os dois saíam por 100 reais. Eu até pensei em pegar dois, porque eu ia pegar um assim mais doce e o outro mais refrescante. Mas aí... Ah, já tava levando mais perfumes, então decidi pegar só um mesmo pra testar. E o bom é que também tem a linha masculina, tá? Tinha perfume masculino desse também. Muito cheiroso. A próxima comprinha foi essa aqui, tá? Que foi essa Bye Bye Freeze da Cadville. Eu falei pra vocês que eu tinha pego uma máscara, né? Dessa vez eu peguei um shampoo. Fala que promove nutrição, previne pontas duplas e controla o freeze. Tem 97% de origem animal, é um produto vegano também. Isso é muito, muito bom. E deixa eu abrir ele aqui pra gente ver como que é. Vocês lembram que da última vez que eu fui no Paraíso da República, a primeira vez eu peguei o Glamour, né? Que inclusive eu amei demais o cheiro dele. Um cheiro muito docinho. E aí eu peguei esse outro aqui nutritivo, que eu vou ver como que ele é. Hum, esse me lembra um cheiro mais de laranja, gente. Não sei, um cheiro mais azedinho, sabe? E aí eu vou testar com vocês também, tá? Comenta aqui se vocês já testaram algum desses produtinhos que eu tô mostrando e o que vocês acharam. Essa marca aqui, gente, eu tinha testado ela a primeira vez naquele outro que eu comprei, o Glamour. E eu gostei muito, por isso que eu recomprei novamente. Pra mim é uma marca, assim, muito, muito boa. O shampoo não resseca o cabelo. O condicionador foi o que mais me impressionou. Porque na hora que eu passei lá em casa, tipo assim, meu cabelo desmaiou na hora. Eu achei muito bom. Fora o cheiro, né? Apesar desse aqui não ter um cheiro tão docinho como eu queria, ainda assim é muito bom. Mas dessa vez eu peguei o shampoo, peguei esse Body Splash aqui. Da Bela, né? Linda de bonita. E peguei o perfume que pra mim até agora foi a melhor compra, gente. Esse perfume muito, muito bom e muito barato. E o shampoo, eu até pensei na hora em pegar a máscara igual a do shampoo, né? Porque tinha, tipo, toda a linha lá, completinha. Só que eu quero testar aquela máscara da Glamour, né? Eu gostei muito do cheiro, então peguei ela. E é isso, meninas. Eu queria pegar bem mais shampoo, gente, lá. Porque, nossa, compensa demais. Principalmente esse aqui da Cadiveu. O preço é muito bom comparado a outros lugares. E Body Splash lá também é muito bom pra quem quer começar, né? Instagram de autocuidado. Ou quer comprar produtinhos mais baratinhos, lá, tipo, você encontra Body Splash de 10, 12, 15, 20. Aí tem os da O Boticário também, que sai com coisa de 15, 20 reais de desconto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Comenta aqui também se vocês já testaram esse shampoo que vocês acharam dele. Ou se vocês já testaram um desses produtinhos, tá? E se vocês são de São Paulo também, se vocês já foram visitar lá o Paraíso da República. É isso, até o próximo vídeo e tchau!